Olá pessoal, Praça João Pessoa, Centro de Suzano pessoal, olha como é que está aqui ó, o efeito de Natal aqui ó, Praça João Pessoa, Centro de Suzano, neste dia de hoje pessoal, tá show de bola, é isso aí pessoal ó, Suzano, Grande São Paulo, é isso aí, efeito de Natal tá lindo aqui ó, show!